Alguma coisa acontece no meu coração Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza a Ipiranga com a Avenida São João Olha, eu não sei o que acontece no coração de Caetano Veloso E tem a impressão que não tem como saber essas coisas Mas ele vai tentar traduzir em letra de música Converter em música essas emoções, essas sensações, sentimentos, experiências, impressões Que ele teve nesse encontro com a cidade de São Paulo Então, claro, temos Caetano Veloso na década de 60 Chegando em São Paulo com a sua irmã Maria Betânia E ele tenta interpretar essa cidade, interpretar essa cidade multifacetada Essa cidade misturada, essa cidade muito peculiar que é São Paulo Então precisamos destacar aqui a Avenida São João Esse cruzamento, a Avenida São João com a Ipiranga A esquina mais famosa de São Paulo E o que que tem na Avenida São João? Que já foi imortalizada na música Honda De Paulo Vanzolini, que eu já falei no MC8 O Caetano Veloso também, homenageia a Paulo Vanzolini Inclusive na melodia Alguma coisa acontece no meu coração Cenas de sangue no bar, na Avenida São João Entendeu? Já assistiu o MC8? E nesse dia então, vai dar na primeira edição Cenas de sangue no bar, na Avenida São João Então lá eu explico sobre o Paulo Vanzolini E também a Donilão Barbosa imortaliza a Avenida São João Na música Irassema Escute um pedaço Irassema, faltavam 20 dias pro nosso casamento E nós ia se casar Você atravessou a rua São João Tem um carro Te pega, que tipo, bicha no chão O chofer não teve culpa, Irassema Você atravessou contra a mão Paciência, nega, paciência Mas afinal, o que que tinha nesse cruzamento São João com a Ipiranga Vamos lá ver o que que tinha nessa época Você sabe que um cruzamento tem quatro esquinas Então numa esquina Você tinha o First National City Bank Representando o capitalismo Tinha e tem, tá lá hoje ainda Na frente você tem o Bar Brahma O bar que deu origem à cervejaria Esse bar é o encontro É o ponte do encontro, de encontro Da Boemia Paulistana O autêntico lugar de encontro da Boemia Paulistana Na outra esquina você tem o Cine Ipiranga Representando a arte, a magia do cinema E na outra esquina o Bilhar Maravilhoso Representando a Malandragem Paulistana Ali você encontrava grandes sinuqueiros Como Rui Chapéu, Carne Frita, Jesus Então você entendeu que era um grande ponte Esse cruzamento Por isso ficou imortalizado nessas canções Esses músicos homenageavam a São João com a Ipiranga Porque era um ponte interessante Uma mistura interessante de coisas ali Boemia, cinema, malandragem, certo? Cabe destacar aqui que o First National City Bank continua lá O Bar Brahma continua lá E o Cine Ipiranga e o Bilhar Maravilhoso não mais Não existem mais Então o que você tira daí? O que você tira dessa explicação? É que aflora toda uma emotividade Nesse cruzamento Ipiranga com a Avenida São João Centro Boêmio de São Paulo É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Caetano Veloso vem da Bahia Ele vem da Bahia E ele não entende nada em São Paulo Porque ele tem outras referências estéticas Ele tem outras referências de beleza E não todo esse concreto aí Esses prédios de concreto Ele já faz uma referência A poesia concreta Então você precisa saber O que é poesia concreta agora Antes mesmo da exposição oficial Vamos dizer assim De lançamento oficial da poesia concreta Na exposição do Museu de Arte Moderna Em 1956 Então para falar de poesia concreta Eu preciso te apresentar pelo menos Três nomes Três pessoas Augusto de Campos Haroldo de Campos Que são irmãos E Décio Pignatari Esses são os caras do concretismo Mas o que é afinal a poesia concreta? A poesia concreta é uma quebra de um padrão Na forma de fazer poesia É um novo jeito de fazer poesia É a superação do verso Vou dar um exemplo para você ver Poesia concreta de Décio Pignatari Beba Coca-Cola Babi-Cola Beba Coca Beba Coca Babi-Cola Caco Caco-Cola Cloaca É... O que importa aqui é Não é só o que você lê É o que você vê E a interpretação daquilo que você vê e lê Tem outra aqui Mais bonitinha Paulo Leminski Até ela de pé em pétala De pétala em pétala Até despetelá-la Certo? Isso é poesia concreta Essa poesia bruta Essa poesia que Caetano Veloso faz Esse jogo, essa relação Entre o concreto da cidade e a poesia concreta Olha que coisa concreta que é São Paulo Olha que coisa bruta como é a poesia concreta Da deselegância discreta de tuas meninas Então veja Caetano Veloso Conhecia as meninas baianas O estilo das meninas baianas Depois conheceu o estilo das meninas cariocas E... Pô, agora fez uma sinfonia de cachorro aqui E daí ele olha pras meninas de São Paulo E ele acha esquisito Acha esquisito aquelas meninas com roupa de expediente Andando pelo centro lá, indo trabalhar E ele acha esquisito como ele acha tudo em São Paulo esquisito Ainda não havia para mim Rita Lee A sua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Ainda não havia para mim Rita Lee A sua mais completa tradução Essa parte é interessante Porque Rita Lee É Rita Lee dos Mutantes Da banda Mutantes E ela traz a guitarra Para dentro da MPB O que é visto como uma heresia Imagine a guitarra dentro da MPB E Caetano Veloso não entende aquele movimento Ele vem de uma beleza interiorana Ele vem de uma realidade interiorana Ele não entende a metrópole Caetano Veloso não entende o rock Ele não entende aqueles movimentos Que a Rita Lee está mostrando para ele Rita Lee obriga ele Através dos Mutantes A colocar guitarra nos festivais E isso até vai gerar vaias e tal Nas apresentações E o que você tira dessa parte Ainda não havia para mim Rita Lee A sua mais completa tradução É que essa realidade é apresentada a ele Através de Rita Lee Ela que apresenta para ele Ou ajuda a apresentar Esse jeito metropolitano de ver o mundo Esse jeito concretista de ver o mundo Então Caetano Veloso vê na Rita Lee O que é São Paulo A Rita Lee expressa aquilo que São Paulo é Alguma coisa acontece no meu coração Daí repete a parte que já explicamos Daí vamos para outra parte agora Então muito bem Continuando o nosso videozinho A nossa aulinha A nossa explicação Sobre a letra da música Sampa Letra difícil Letra complexa Que eu estou fazendo picotado Depois eu vou unir Vou compilar num vídeo só E vai ser só alegria Quando eu te encarei Frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto Que vi de mau gosto Mau gosto Bom, essa parte eu já falei Caetano Veloso tem outras referências estéticas Outras referências de beleza Ele tem uma referência de beleza interiorana Ele não está vendo o rosto dele Quando ele encontra São Paulo Por quê? Porque ele vem do interior E ele vai e conhece a metrópole E daí tem esse choque Da beleza Da referência de beleza interiorana Que ele tem Com essa estética metropolitana Então ele não vê o rosto dele Não estou vendo o meu rosto E acho de mau gosto Por quê? Porque você também é assim Você tem uma referência de beleza E quando você encontra uma novidade A primeira A primeira reação Tu é de É rejeitar Ou da maioria das pessoas Você rejeita aquilo Você não se reconhece naquilo E você acha feio Acha de mau gosto É que Narciso acha feio O que não é espelho É que Narciso acha feio O que não é espelho Olha que bacana Ele incluiu um mito aqui Um mito grego É um conhecimento mitológico Eu falo sobre os tipos de conhecimento No vídeo do Paulo Vanzolini E depois você dá uma olhada lá O que vem à sua cabeça Quando você escuta sobre Narciso? Talvez você pense em pessoas Com vaidade exacerbada Pessoas com ego inflado Pessoas egocêntricas Veja É interessante você entender Que o cara que criou o mito Ele estava observando a realidade E tentando interpretar a realidade É importante você entender Que as pessoas Que essas pessoas Elas tinham inquietações Muito semelhantes às nossas E ela Observava a realidade E tentava interpretar a realidade Partindo da vivência E da convivência delas E o que o cara que criou o mito Narciso Estava observando Na realidade Ou na sociedade Talvez pessoas Muito bonitas Muito belas Ou consideradas Muito belas Que eram esnobes Que eram escrotas Ou pessoas muito populares Que eram Rejeitavam as outras pessoas Por ser popular Despreza as outras pessoas Então veja Você deve conhecer uma pessoa assim Todo mundo conhece Uma pessoa escrota Uma pessoa esnob Uma pessoa que se acha Então é isso Ou como falam em inglês Na gira Os americanos usam Douchebag Porque Narciso era um douchebag Ele era um escrotão Porque veja Narciso era irresistível Ele era tão bonito Que jovens Mulheres Se apaixonavam por ele Jovens homens Se apaixonavam por ele Deuses suspiravam Com Narciso E ele era Um douchebag Ele era um escrotão Ele era esnob Ele desprezava todo mundo E rejeitava todo mundo Até que Ele acaba se apaixonando O resto da história Você conhece Ele se apaixona Pelo próprio reflexo Num espelho d'água Ele se apaixona Tem uma maldição Por trás Você tem que pesquisar Depois a história Mas o que você tira daí? Caetano Não quer ser Narciso Ele está resistindo A um narcisismo Que está Começando a florar nele Ele não quer ser Narciso Ele não quer achar feio O que não é espelho Ele está tentando Abrir o coração dele Abrir a sensibilidade dele Para outros tipos Outros tipos De beleza Entendeu? Talvez uma beleza concreta Uma beleza metropolitana E a mente apavora O que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E a mente apavora O que ainda Não é mesmo velho Veja só Que é uma resistência Porque você quer ficar Com a sua referência de beleza Você quer ficar seguro Com aquilo que você já gosta Você quer ficar seguro Com aquilo Só que aquilo que você já gosta É velho já E quando aparece o novo Isso apavora a tua cabeça Nada do que era antes Quando não somos mutantes Muito interessante Esse trocadilho Da palavra mutante No sentido de transformação No sentido de mudança No sentido de metamorfose E o nome da banda Da Rita Lee Que é mutantes Então meu camarada Se você não é mutante O novo vai apavorar a tua cabeça E Caetano quer resistir a isso Ele quer resistir a esse narciso Que tem dentro dele E ele quer ser mais mutante Ele quer ser mais Rita Lee A Rita Lee vem com o novo Apresenta o novo E vem atropelando o que é velho O Caetano Veloso não A Rita Lee Ela coloca a guitarra na MPB O Caetano Veloso Ele está nas amarras Do que ainda é velho Entendeu essa parte? Eu vou continuar no próximo vídeo Um abraço E foste um difícil começo Afasta o que não conheço E quem vem de outro sonho Feliz de cidade Aprende depressa A chamar-te de realidade Porque és o avesso Do avesso Do avesso Do avesso E foste um difícil começo Então foi difícil A adaptação A cidade de São Paulo Afasto O que não conheço Olha Caetano Veloso Reconhecendo A sua resistência ao novo Reconhecendo A sua ignorância Uma coisa É você Reconhecer A sua ignorância E tentar Superar ela Outra coisa É você não reconhecer A sua ignorância E daí virar um arrogante O que é um arrogante? O arrogante É um ignorante Que não reconhece A sua ignorância Ignorante Todos nós somos Até certo ponto Mas se você Reconhece ela Você supera ela Se você não reconhece ela Você vira um arrogante Empafiado E quem vem de outro Sonho feliz de cidade Aprende depressa A chamar-te de realidade Caetano Veloso Está vendo E aprendendo Coisas novas Então tudo que ele tinha De referência Que eu já falei antes Se desfaz Diante de São Paulo Referências de cidade Referências de beleza Referências de arte Tudo isso se desfaz Diante de São Paulo Que é uma mistura Peculiar e estranha Que para ele É o avesso do avesso É o oposto Daquilo que ele tem Como referência Tudo que ele achava Que é Se desfaz Deixa de ser Diante de São Paulo Do povo oprimido Nas filas Nas filas Nas vilas Favelas Olha só Toda essa questão social De São Paulo A pobreza A miséria A desigualdade social As favelas Da força da grana Que ergue e destrói Coisas belas E coisas belas Falando do capitalismo Olha só Como o capitalismo Traz em si Coisas boas Que constroem tudo isso Mas coisas ruins também Da feia fumaça Que sobe Apagando as estrelas A fumaça do progresso Das fábricas Que constroem tudo isso Em São Paulo Mas também apagam as estrelas Que são a inspiração Do poeta Toda a questão Do romantismo Artístico E tudo isso Tem que conviver E viver junto Eu vejo surgir Teus poetas De campos E espaços Duas oficinas De florestas Teus deuses Da chuva Eu vejo surgir Teus poetas De campos E espaços Aqui é uma referência Clara aos irmãos Do concretismo Orolo de Campos E Augusto de Campos Já falei da poesia concreta No início do vídeo Se quiser voltar lá No início da explicação Dessa música Não no início do vídeo Que eu fiz vários vídeos Para explicar essa música Mas aqui você tem Uma referência Ao concretismo Os irmãos do concretismo Esse movimento artístico De vanguarda Uma nova forma De fazer poesia A superação do verso O verso Utilizando formas Que parecem ocupar espaços Então está aí Essa referência Ao concretismo Nesse verso Tuas oficinas De florestas Teus deuses da chuva Agora eu vou ter que Aqui fazer um esquema Só para explicar Esse verso Que tem muito conhecimento Aqui Só nesse versinho Então vamos lá Oficinas de florestas É uma referência A uma peça de teatro Chamada Na Selva das Cidades De 1969 De Bertolt Brecht Dramaturgo alemão Mas o que tem a ver A oficina de florestas Com Na Selva das Cidades Oficina É o nome do teatro Cujo fundador É José Celso José Celso Martinez Correia Ele dirige Uma peça chamada Na Selva das Cidades Então vamos lá Duas oficinas de florestas Oficina É o teatro De José Celso Cujo José Celso é o diretor Que fica lá no bairro Bixiga de São Paulo E florestas É porque nessa peça Foram utilizadas Pela arquiteta e cenógrafa Lina Bobardi Troncos de árvores Que foram derrubadas Para a construção Do elevado Presidente Arthur Da Costa e Silva Conhecido por Minhocão Que a partir de 2016 Teve seu nome alterado Para elevado Presidente João Goulart Então Você viu Que tem toda Uma riqueza De conhecimento histórico Só nesse verso Deuses da Chuva É uma referência A um romance De um parceiro De cartão noveloso Chamado Jorge Mautner Ele escreve Esse romance Chamado Deuses da Chuva E da Morte E finalmente Finalizando Sampa Panaméricas De Áfricas Utópicas Túmulo do Samba Mais possível Novo quilombo De Zumbi Panaméricas De Áfricas Utópicas Aí você lê Isso aqui E aí Não entende nada Primeiro Você não pode esquecer Que ele está falando De São Paulo Segundo Nesse verso Tem um contingente De imaginar O que seria Uma universalidade Uma mistura De Américas Com o Mundo Novo Com a África Se fosse possível Fazer essa mistura Em algum lugar Isso aconteceria Em São Paulo Então Se fosse possível Realizar uma utopia Essa utopia Se realizaria em São Paulo Óbvio Que é esquisito Eu falar em realizar Utopia Porque a utopia Ela já carrega em si Uma ideia De Algo inalcançável Um norte Uma referência Um lugar Que você caminha Em direção de Mas nunca realiza Mas aqui É só pra você Fazer essa Imaginação Porque é isso Que esse verso Traz O componente De imaginar Essa mistura E essa mistura Absurda Ela seria possível E se fosse possível Aconteceria em São Paulo Então porque São Paulo já está perto Dessa Dessa utopia Dessa mistura Dessa mistura Absurda De várias De várias coisas De vários pontos Do mundo Alguma coisa Nesse sentido Túmulo do samba É uma frase Que quem falou Foi Vinicius de Moraes E eu vou deixar o toquinho Explicar essa parte Que ele vai explicar melhor Vou pôr um videozinho Agora Ele inclusive Ele tem uma frase Muito polêmica Que é São Paulo é o túmulo do samba Isso acompanhou o Vinicius Até a morte dele E vai continuar Mesmo depois da morte dele Até alguém se lembrar De Vinicius Essa frase Vai se perpetuar São Paulo é o túmulo do samba Por que ele falou isso daí? Não foi porque São Paulo Era o túmulo do samba Não De uma maneira Genérica Ele foi defender Um artista Numa boate Ele estava Numa boate E o Johnny Alf Estava tocando E as pessoas Estavam conversando Muito alto Então ele falou Vamos parar de conversar Respeite esse artista Que está tocando Que é um grande artista E os caras Uma boate De pó Bebendo Não enche o saco Não sei o que E trataram o Vinicius Um pouco mal Aí ele ficou Muito bravo Com o pessoal O cara falou Aqui é São Paulo Você falou um negócio De São Paulo Ele falou São Paulo é o túmulo do samba E tinha um jornalista Lá perto Com essa discussão E pegou só essa frase Então o Vinicius disse São Paulo é o túmulo do samba Ele estava defendendo O Johnny Alf Mas ele estava Numa boate de São Paulo Ele adorava São Paulo Depois ele falou Me arrependi tanto De ter falado isso Mais possível Novo quilombo de zumbi Você já ouviu Ou já estudou Sobre o quilombo do zumbi Era um lugar Onde iam Todos os escravos Fugidos Mas não só Os escravos fugidos Os desterrados Os depatriados Os ciganos Os miseráveis Tudo que era miserável Naquele tempo O zumbi Protegia todos Então Ele está fazendo Uma referência Uma analogia A São Paulo Como um novo Quilombo Dos zumbis Porque ele também Oferece melhor Oportunidade Para as pessoas Que vão até A cidade de São Paulo O povo de zumbi E os novos baianos Passeiam na tua garoa E novos baianos Te podem curtir Numa boa E o que você tira daí A primeira parte É Passeio na tua garoa Você já sabe Que São Paulo É conhecida por Terra da garoa Isso está fácil Porque tinha Essa característica Meteorológica Hoje Nem tanto Mas o primeiro verso Novos baianos Está escrito Com as letras iniciais Maiúsculas No segundo verso Com as letras iniciais Minúsculas Então quem são Os novos baianos Que ele está citando No primeiro verso Que passeiam Em São Paulo É o conjunto Novos baianos Quem são eles? Moraes Moreira Pepeu Gomes Baby Consuelo Quem mais? O Daír Cabeça de Poeta Paulinho Boca de Cantor Ou seja Os novos baianos Que vêm a São Paulo Em turnê artística Junto Com Caetano Veloso Gilberto Gil Que são os representantes Do tropicalismo Tropicalismo Então Esse verso Já está Fazendo uma referência Ao tropicalismo E o que é o tropicalismo? Teria que fazer Uma outra aula Para explicar O que é o tropicalismo Mas Resumindo Mais ou menos O que é o tropicalismo? É um movimento Cultural de vanguarda Que surgiu Na década de 60 Encabeçado por Caetano Veloso Gilberto Gil Movimento de vanguarda O que é? Vanguarda É movimento de inovação São novidades Uma outra forma Uma nova forma De se apresentar Uma nova letra Um novo tipo de música É uma quebra Com uma tradição Supera o status quo Vai além Então Vira movimento de vanguarda De início De ineditismo Assim como O bossa nova Também foi movimento De vanguarda Certo? Então Os novos baianos Vieram para São Paulo Vieram para a terra Da garoa Vieram passear Na terra da garoa Os novos baianos Artistas Vieram trazer Uma coisa nova Uma mensagem nova Uma arte nova E vieram também Para apreciar A cidade de São Paulo Os novos baianos Passeiam na tua garoa Tudo isso que eu falei Está nesse verso só E os novos baianos Te podem curtir Numa boa Então veja O que você tira daqui É uma coisa interessante Porque é uma crítica De Caetano Veloso Porque nem todo baiano Que vai a São Paulo Vai para trazer A arte e a poesia Você também Tem os migrantes E não só Focando em baianos Mas nordestinos E migrantes em geral Que vão para São Paulo Em busca de oportunidade Em busca de fuga da fome Em busca de fuga da miséria Com a ideia de riqueza De progresso De prosperidade Num outro lugar Num lugar Que dê oportunidade Para eles Então tem dois baianos Vindo Tem um que vem Trazer a arte A poesia E o outro Que vem da miséria Da necessidade E esses migrantes Ainda vão sofrer Um profundo preconceito Vão falar Ah, esses baianos Ficam vindo para São Paulo Esses paraíbas Ficam vindo aqui Não sei o que Então você vê Que Caetano Invoca nesse verso Que tem novos baianos Que vem sim A São Paulo Como representação Artística E tem uma massa De novos baianos Que vem como Uma massa operária Que vem para construir São Paulo E ter em São Paulo Uma nova esperança De vida E como eles são tratados Ao trazer toda essa energia A São Paulo E ajudar a construir São Paulo Acabou Finalmente Essa música Um amigo meu Disse que essa música Dá quase uma tese De sociologia Tão complexa Que essa letra é Então Finalizamos Sampa E agora Eu vou vir Com o especial de carnaval Pegando em Samba e enredo De alguma escola de samba Que nós vamos escolher Para explicar a letra Porque você também Não percebe Mas os sambas Enredo Trazem Umas mensagens Muito bacanas E também Umas mensagens Que é de difícil Interpretação Então Precisa Conhecer isso aí também Beleza? Valeu